Música Ah, muito engraçada, eu dei muitas dadas durante todo o stand-up Qual foi a parte da peça que você mais gostou? A mãe participativa Ih, você tem uma mãe participativa, agora é o momento de entregar, hein? Vamos lá! Mais ou menos, às vezes ela fala das coisas, faz aquilo, faz isso, é bem parecido, eu achei E o senhor, conta pra mim, qual foi a parte que você mais gostou? Ah, quando ela tava falando com a atendente lá em João Pessoa, no hotel Eu achei muito engraçado, assim, porque tem gente que é assim mesmo na vida real, assim